Música A Luísa Cortez tem 11 anos de atuação como advogado com várias especializações e diversos cursos de extensão curricular. Em 2018, recebeu o convite de um amigo para fundar em um escritório juntos. A Luísa almejava a carreira pública, prestava concursos quase todos os finais de semana, mas notou que o escritório foi obtendo resultados, expandiu muito rápido a carteira de clientes e logo passou a ser a sua prioridade. Hoje, o AC Advocacia atua com profissionais especializados nas áreas cível, direito e processo do trabalho, direito do consumidor, direito bancário, tributário e a grande demanda atual, a recuperação judicial de empresas, além do direito digital em geral, com o trabalho completo para a implementação em lei geral de proteção de dados e informações. Afinal, a era digital já é uma realidade, portanto a mídia e o direito digital informatizado são as tendências do judiciário. E o escritório se moderniza e acompanha cada vez mais o crescimento desse setor. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Aluísio Cortes, sócio fundador do Escritório de Advocacia AC, que fica no interior paulista, cidade de Mogimirim. Olá, doutor Aluísio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar participando do programa. Certamente muitos assuntos para tratarmos, mas para começar, doutor, gostaria que o senhor explicasse para o nosso público como foi o senhor decidiu escolher a carreira do direito, a advocacia, como foram os primeiros passos como estudante, depois o início na profissão, depois a obtenção da carteira junto ao exame e da ordem, e por fim a fundação do seu próprio escritório. Conta para a gente, por favor. Foi uma história, uma história bem inusitada, era algo que o direito sempre me acompanhou nos primeiros passos, desde de infância, eu sempre gostei de ler, gostava de assistir programas relacionados à área jurídica, eu sempre gostei muito de entender como funcionava na época o sistema judiciário, sabia da importância do advogado, então tudo isso me despertou uma curiosidade, uma curiosidade que hoje é algo prazeroso. Eu, mesmo depois de ter escolhido o direito, ter concluído o exame da ordem, por satisfação, continuei estudando com cursos de extracurriculares, cursos de especialização, gostava muito do concurso público, da carreira pública, que até então era até minha primeira opção, porque eu gostava muito de estar atualizado, gostava de me testar nos concursos públicos, mas aí fazia isso concomitantemente ali com o escritório, e chegou um momento que o escritório começou a exigir mais atenção, e aí comecei a priorizar o escritório, as demandas começaram a surgir, os resultados começaram a aparecer, e aí eu não parei de estudar, é algo prazeroso, eu gosto, às vezes eu até substituo uma programação de TV pra ler, pra assistir algumas videoaulas, é algo assim que eu até brinco com algumas pessoas, mas poxa, eu não quero te incomodar de final de semana, não incomode nada, pra mim é muito gostoso, é prazeroso, então foi assim que começou, começou com, começou com, é algo que, é um amor que veio crescendo e aumentando com o passar do tempo. Perfeito, e o senhor e os colaboradores do escritório, vocês possuem experiência em várias áreas, mas eu gostaria que o senhor explicasse qual é aquela em que o escritório é mais demandado, aí na região de Mojimirim, interior paulista, qual a expertise do escritório? Eu sou muito familiarizado com a carreira trabalhista, foi algo que impulsionou a minha profissão, os concursos, as especializações, no primeiro momento foi voltado à área trabalhista, mas a gente tem que acompanhar o mercado de trabalho, então hoje nós temos profissionais diferenciados para, especializados para cada área de atuação. Uma demanda que mais cresceu e vem crescendo, nós tivemos agora um consultivo trabalhista, eu acho que principalmente as empresas, as próprias pessoas hoje, elas vêm buscando algo de reestruturação econômico-financeira. Eu acho que até o nosso cenário atual, hoje, a questão da pandemia, que refletiu muito forte em algumas áreas do direito, ela caminhou uma busca para áreas de sustentação jurídica. A sustentação jurídica, como que eu posso classificar isso? Vai desde um consultivo trabalhista, um consultivo preventivo trabalhista, para você evitar impactos, que torne que você tenha um desequilíbrio no futuro, e trabalhos emergentes. A gente teve muita procura também na revisão de contratos, isso desde contratos particulares, como também com bancos, com instituições, e principalmente a recuperação judicial é algo que o escritório hoje, ele tem uma demanda e tem um resultado muito significativo para o empresário. O empresário, às vezes, ele vem procurar o advogado, mas o empresário hoje, ele é algo muito importante para a sociedade. A continuidade das atividades da empresa, isso é bom para o mercado, isso é subsídio de mão de obra, direta, indireta, e às vezes o empresário sofre um impacto, principalmente, então, ele não está esperando. Então, hoje, o que a gente mais vem presenciando hoje são pessoas numa situação de desequilíbrio financeiro. E a gente sabe que isso realmente não é algo que vem de uma má administração, é algo que vem do mercado. Então, a gente hoje tem uma demanda que cresceu 70% aqui no nosso escritório, que é a reestruturação de empresas, pessoas ali que estão naquele momento de desequilíbrio financeiro. E tem esses trabalhos emergentes, algo ali a curto prazo, e tem algo mais a longo prazo, como, por exemplo, a recuperação judicial. Doutora Luiz, um outro assunto muito importante diz respeito à proteção de dados, tanto que uma lei, inclusive, entrará em vigor neste ano. Eu gostaria que o senhor analisasse esta situação e também falasse da importância das pessoas se protegerem. Por favor. A lei de LGTB vai ser um marco muito importante no direito digital. Até dentro do que nós conversamos, da importância hoje, do crescimento que o sistema informatizado hoje vem tendo, é importante que esse crescimento venha, mas venha acompanhado também de segurança. segurança, segurança, proteção de dados. E é algo que agora vai entrar em vigor e todos, empresas, pessoas, todos ali vão ter que estar adequados à legislação. E o escritório também vem trabalhando para isso, já vem se preparando, já está atendendo demandas ali com todo o trabalho, o trabalho completo, né, porque acho que você tem que ter um, a qualidade, você tem que ter uma assessoria jurídica, consultiva, preventiva, até mesmo contenciosa, administrativamente e judicialmente, mas isso é alinhado a todo um trabalho de proteção de dados, que é algo que o direito digital vem crescendo, mas tem que crescer com segurança e com qualidade, né, isso mostra a importância hoje do sistema informatizado, que, né, eu acho, ratificando aqui, acho que vai ser a tendência. Doutora Luiz, eu conversei com algumas pessoas que relataram que, durante a pandemia, foram obrigadas a mudar o esquema de trabalho por conta do distanciamento social. Conta um pouco, como foi essa relação advogado-cliente, advogado-judiciário durante o período de pandemia? O ambiente virtual acabou colaborando? Sim, colaborei muito, né, o ambiente virtual foi uma alternativa, tanto para os advogados, como também o próprio funcionamento do sistema judiciário como um todo. Aqui o escritório se aperfeiçoou muito, né, nós buscamos, tem atendimento aos protocolos de segurança e saúde, nós buscamos enfatizar a qualidade, né, que poderia ser prestada com um atendimento telepresencial. Isso, desde consultas, que nós passamos a desenvolver de forma virtual, até mesmo audiências, né, que o judiciário migrou para muitas audiências, acho que teve um avanço muito bom para a área informatizada. E, no meu ponto de vista, vai ser a nova tendência. Tendência, porque eu acredito que é algo que já estava previsto, mas acelerou muito, né, até por conta aqui da pandemia, todas essas alternativas que nós tivemos que seguir. Buscar aí é algo que está melhorando, eu já tenho comigo que é possível você concluir todo um atendimento, começar um atendimento virtual e terminar esse atendimento de forma virtual também, sem trazer qualquer prejuízo para o trabalho ou para o cliente. E eu acho que vai ser a nova tendência. Perfeito. E, seguindo essa linha de tendência, inovação, tecnologia, você tem se utilizado das redes sociais, das ferramentas digitais para compartilhar conhecimento, dar dicas para clientes ou também para prospectar, eventualmente, novos clientes. Conta um pouco dessa sua relação com as ferramentas digitais. Sim, as ferramentas digitais se tornou algo essencial aqui para o escritório, até como uma alternativa para que a gente conseguisse manter a proximidade, entre aspas, com o cliente, e continuando, porque o trabalho não parou. Nós, assim, adaptamos o atendimento. Trabalho telepresencial, um trabalho sem atendimento ao público, mas foi algo que deu para enxergar que é perfeitamente possível, menos no meu ponto de vista, a ser trabalhado, a ser implantado. No início, cria-se aquela relutância. Eu estou dando até uma opinião aqui, pessoal minha. Acho que você tem até aquela relutância, será que vai funcionar? Mas a impressão que eu tive é que, quando foi colocado em prática, funcionou, funcionou bem. Nós nos adaptamos a isso. Então, o escritório, hoje, ele tem todos os canais de informatizações disponíveis para atender todo e qualquer perfil de dia com qualidade. Lógico, a publicidade, a divulgação do trabalho, a gente utiliza como um site, como uma ferramenta muito importante para que aquele público, aquele nosso cliente, ele acesse lá e se atualize juntamente. É uma forma da gente ver qual que é a demanda que nós estamos tendo aqui no dia a dia e colocar essa opção de acesso do site. E a pessoa pode fazer todo o trabalho sem sair de casa, se ela quiser. Excelente. Boas informações trazidas pelo advogado Aloysio Cortez, a quem eu agradeço demais pela participação e pela entrevista e bate-papo. Doutor, até a próxima e muito obrigado. Eu conversei com o advogado Aloysio Cortez, sócio fundador da Advocacia AC, Empresários de Sucesso TV, o canal do Empreendedorismo. E até a próxima e muito obrigado. E aí E aí E aí E aí